Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui falar das repercussões, discussões no mundo góspio, né? Envolvendo vídeos que está repercutindo na rede social Bispo Macedo, Silas Malafaia e Ana Paula Valadão. Primeiro eu vou falar do Bispo Macedo, que ele fala nos vídeos para as pessoas não se preocuparem com o coronavírus, para não dar ouvido às mídias sociais, aos jornais, não entrar em pânico, apavoramento, que é para as pessoas olharem para a Palavra de Deus. Eu vi esse vídeo, inclusive parece que ele já foi tirado, a Igreja Universal tirou, por direitos autorais dela, esse vídeo. Bem, não vou aqui falar propriamente do Bispo Macedo e da Igreja Universal, né? Embora ele falasse isso para as pessoas continuarem frequentando o templo, que é o mesmo assunto que eu vou falar do Silas Malafaia e da Ana Paula Valadão. Mas eu quero aproveitar uma palavra que ele falou para as pessoas olharem para a Palavra de Deus. Realmente é assim, né? Muitos, 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 muitas pessoas, você que está assistindo, muitos falam, ah, eu tenho fé. Quando você vai propagar sobre a sua fé para a pessoa, a pessoa, não, eu tenho fé, o Deus é o mesmo. Mas, quando chega uma situação dessa, você vê que a pessoa não tem fé e que o Deus não é o mesmo, né? A gente tem que se prevenir? Sim, tem que se prevenir. Tem que ter cautela em certas coisas? Sim. Mas muitos estão bitolados, entrando em pânico. E a bitolação e o pânico não tem a ver com fé, né? Eu quero deixar bem claro isso. É que é nessa hora que você vê as pessoas que propagam a sua fé, elas, né, examinando a si mesmo, vê que não tem fé. Porque quando você tem fé, você toma as medidas normais, cautelas normais. Não ficar apavorado e bitolado, porque a fé não produz isso. Ao contrário, ela produz calma, paciência, perseverança, entre outros frutos, né? Aproveitando essa palavra do Bispo Macedo, que está sendo muito criticado, mas nesse ponto que ele falou para olhar a Palavra de Deus e ter fé, nesse ponto eu concordo, né? Agora, que nem a questão também, falando, Silas Malafai, que ele falou para as pessoas não deixar de ir na igreja, né? Inclusive muitos criticam ele, dizendo que ele não quer, que as pessoas deixem na igreja para arrecadar dinheiro, né? Inclusive a Ana Paula Valadão insinuou isso, né? Num vídeo, dando resposta sobre isso, dizendo que ele está preocupado em arrecadar, que ele pode muito bem, as pessoas podem fazer depósito, só se ele está preocupado em deixar de receber as arrecadações, né? De oferta, de ismo, essas coisas, né? Assim, falando do ponto de chamar o povo para ir para a igreja, pode ser no caso do Bispo Macedo ou do Silas Malafai, eu sou uma pessoa que se eu tivesse uma igreja, Estou dando exemplo, né? Se fosse um pastor, eu não faria uma coisa, de repente, dessa, porque, assim, a sua fé não é a mesma que a das pessoas, né? Muitas pessoas que vão ali não têm fé, não têm, não têm fé, entendeu? Se há medo, se há dúvida, já não há fé. E muita coisa pode acontecer, como, de repente, se contagiar com esse vírus, um passar para o outro, e eles receberem a culpa sobre isso. Por isso que eu penso que eles deveriam analisar, né? Sabendo se ele tem fé, se eles têm, a fé não é a mesma, como eu disse, das pessoas dos povos, né? E é uma forma de se ter cautela, né? Para não se comprometer, de repente, com a aglomeração de pessoas e acabar tendo contágio e ficar comprovado que foi na igreja, através da igreja, que aconteceu isso, e eles se complicaram, e, de repente, aí até com a justiça, né? Eu não faria um negócio desse, porque aí é questão, você propaga a sua fé, mas, às vezes, as pessoas não conseguem ouvir e ter fé a sua palavra, que é falada, né? Então, eu penso que deveria ter cautela nessa área, né? E a Ana Paula Valadão, ela fez uma crítica sobre isso, essa parte aí eu não quero falar, sobre acusações, em modo de dizer, sobre questões de dinheiro ou financeiramente, né? Aí é uma briga deles, que eles se resolvam, né? Como está tendo muitas respostas, parece que Silas Malafai já até deu resposta sobre isso para ela, dizendo que ela está falando sobre isso, mas é uma das cantoras que cobra caro para fazer um show gospel, né? Cobra muito caro, né? Então, eles estão tendo troca de farpas, né? Eu quero só aproveitar, que está acontecendo isso, vocês podem procurar aí, em vários meios de comunicação, tanto a questão do Bispo Macedo, como do Silas Malafai e Ana Paula Valadão. Mas eu aproveitei também para falar sobre essa questão, né? Eu teria prudência em não aglomerar povos, sabendo que nem todos têm a sua fé, e aqueles que propagam a fé, é no meio dessa situação do coronavírus aí, é que você vê se as pessoas têm fé ou não. O apavoramento, o medo, o pavor e várias coisas mostra para você mesmo se você tem fé ou não, né? Como a palavra de Deus mesmo diz, examine-se o homem a si mesmo, né? E coma do pão e beba do cálice. O pão é a palavra e o cálice é a informação. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês possam se inscrever no canal, quem não se inscreveu, compartilhar esse vídeo, para que possam chegar outras pessoas, para que possam ouvir a verdade, né? Dê aquele like. E eu agradeço a todos. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. e que você reflita nas coisas que você ouve e vê e se examine a si mesmo, que isso faz bom ao ser humano. Abraço a todos.